Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Valhai, episódio 24, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Maravilha, esse episódio aqui tá bem bacana também, a gente vai fazer o fermentador e entre outras coisas aí, beleza? É isso galera, então, se você não compareceu as lives, tenha certeza que você está comparecendo as lives, acesse os vídeos aí, tem bastante vídeo no canal, não só Valhai, beleza? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, falo com vocês no final, e fui galera, bom vídeo, hein? Nossa, meu boneco adora pegar fogo, hein? Meu amigo! Caramba, cara! Eu sei que tem um spawn aqui atrás, ó, de framboesa. Inclusive, eu acho que era atrás dessa pedra aqui, ó. Será que já respawnou? Não, tem cogumelo aqui. O Paulo colocou pra construir o fermentador. Fermentador, é isso aqui, né? Tá, eu vou... é... fermentador. Precisa de 5 bronze, 10 resina eu já tenho. 30 madeira de qualidade. Bom, deixa eu... vamos construir o fermentador. O Paulo falou, porque eu realmente não fiz o fermentador até agora. E talvez ele libere mais... é... mais... é... receitas, né? Eu vou construir. Eu já tenho 27 madeiras, né? É só quebrar mais duas árvores, que eu já pego mais madeira pro portal, né? Até aqui, ó. E, ó, que nem eu disse pra vocês. Eu não tô conseguindo achar as sementes dessas bétulas aqui, dessas árvores brancas. Eu não tô... ela não tá dropando. Tipo, simplesmente não tá dropando. Eu não sei por que que não tá dropando. Mas, supostamente, depois que você quebra a árvore, ele já deveria dropar, né? Só que, no caso, aqui não tá dropando, não. Aí, beleza. A gente já tem o suficiente aqui, eu acho. Ué, dropou normal? Ah, agora sim. Madeira de qualidade. Beleza. E vou destruir essa aqui também, ó. Que tá aqui na... na boca já. Ó, tem umas framboesas do lado ali, ó. Ah, vai rolar lá embaixo. Deixa eu rolar. Tá, preciso de mais uma framboesa, hein? Nossa, ficou pendurada aqui. Beleza. Que bom. Deixa eu quebrar aqui. Cortando madeira, leva o 38. Aí, boa. Ó, num hit. Quase que destruiu a... Árvorezinha ali. Opa, me atropelou aqui. Muito bom. Beleza. Ah, 47. Beleza. O portal é 20, né? Pera aí. O portal é 20. E... Esse negócio aqui é 30. Então, vou precisar pegar mais uma. Precisa pegar mais uma árvore. Boa. Mais uma árvore branca. Vê se a gente encontra mais uma árvore branca aqui. E aí a gente já consegue zerar. Quero saber onde que tá. Cara, preciso de mais uma framboezinha só. Pra poder fazer o... O... O hidromelzinho lá. Tá vendo? Não dropou até agora uma... Uma semente. Semente, cara. Não dropou semente. Daquelas árvores. Aqui, ó. Árvore branca. Beleza. Vamos quebrar aqui. Essa aqui acho que vai ser a última, né? 30 pra fazer. Beleza. Eu tô vendo semente de cenoura ali em cima, ó. Mas eu tô com muita semente de cenoura. Então não me importo muito com a semente de cenoura agora. Já peguei tanta cenoura, né? Que eu nem me importo mais com as cenouras agora. Aí, beleza. Tá. Eu preciso pegar as madeiras de qualidade. Deixa eu comer o rabo de pescoço. Aí pronto. Me libera o slot aqui. Aí não preciso jogar nada fora, né? Vou voltar pra casa. Quantos que eu tenho? 50. 50 mais 3 aqui na real, né? Beleza. Já temos o completamente o suficiente. Deixa eu selecionar aqui. Preciso pegar então 5 bronzes. O Fábio colocou que vê se com o poder do ancião isso não acontece. O poder do ancião, até onde eu vi, ele corta a madeira mais rápido. Eu não sei quanto mais rápido. Mas faz sentido o que você falou. Pode ser, né, Fábio? Pode ser que drope a semente, né? Porque realmente, eu já destruí milhões de árvores brancas e não dropou uma semente. Uma. Nenhuma. Não dropou nem o minha. Vou colocar aqui. Beleza. Vamos lá. Tá, o bronze, né? 5 bronzes. Eu tenho um pouquinho de bronze aqui, eu acho. Ah, tem os últimos 5 bronzes, hein? Vixe. Deixa eu colocar o fermentador. Vou colocar onde esse negócio? Ah, sei lá. Vou colocar aqui, né? Não, vou colocar aqui, vai. Sei lá, cara. Tá, por que que eu... Você não tem itens processáveis. Tá, o que que eu coloco aqui? O que que eu coloco nesse negócio, fermentador? Não tenho a menor ideia. Ah, o que que nós temos aqui? Ah, verdade. O negócio do hidromel lá, né? Não, não é isso. É esse daqui. 10 framboesas, né? Na verdade, precisava de mais uma, né? Precisava de mais uma. Tá, cara. Aqui tem que ter... Tem que ter uma... Uma arvorezinha de framboesa, cara. Uma... Um arbustinho, né? Tem que ter um só. Se tiver um aqui só, já tá... Nice. Ah, e dá pra fazer aquele negócio lá. Cadê? Ah, aqui, ó. Puxei. Aí, boa. Inclusive, deixa eu pegar mais aqui, né? Porque já tá aqui já mesmo. E aí já vai dando um respawn, né? Beleza. O... 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 Paulo colocou. Coloca o hidromel no fermentador. O Fabio colocou. Guarda o fermentador dentro da casa pra ele não estragar. Guardar dentro de casa? Eu tenho que colocar embaixo do teto o fermentador? É que, supostamente, se você vai colocar o treco pra fermentar, é que é pra estragar mesmo. Em outras palavras, né? Pode deixar ele aí de fora ou tem que colocar dentro de casa? Nossa, eu fui ejetado pra trás do bicho ali. Ó, tem um trelinho ali. É uma estrela. Aí, morreu. Aí, demorou pra dropar, hein, amigão? Ah, tu sem espaço, né? Beleza. Tá, é... Deixa eu ver aqui. O Fabio colocou aqui fora, ele estraga mais rápido com a chuva. Hum... Entendi. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu guardar esse cogumelinho aqui, ó. Tá aqui me irritando. Deixa eu guardar algumas... Colocar o sapo do pescoço ali. Colocar... Essas madeiras aqui. Beleza. Tá, então eu vou colocar isso aqui dentro de casa. Madeira de qualidade, o bronze, né, tal. Beleza. Eu vou colocar ele... Colocar ele aqui. Deixa eu ver minha carninha ali, que senão... Vai torrar. Aí. Eu vou colocar ele aqui então, ó. Desse lado aqui, ó. Sei lá. Colocar ele aqui, ó. Beleza. E aqui já tá no abrigo, né. Tá com teto. Porque a gente já... Né, já fez o teto aqui já. Então tá tranquilo. Tá. O... O Palio tinha colocado pra... É... Tinha colocado aqui pra colocar hidromel no fermentador, né. Deixa eu ver aqui. Eu vou querer fazer esse saboroso aqui. Eu não sei o que que é, né. Mas beleza. Mentira, eu só vou fazer esse aqui. Hidromel de base saboroso. Requer fermentação. Ah, entendi. Tá. Aí. Hidromel fermentando. Tá. E isso aqui demora? Demora quanto tempo esse negócio aqui? É rápido pra... Pra... É... Pra fazer esse... Esse negócio aqui? É rápido? Ah... Carne de pescoço. Com a nossa aqui. Ah... Beleza. Tem os dois ali. Certo. Bom, tá tranquilo. O Palio colocou dois dias. 2D, né. Acho que deve ser dois dias. Meu Deus. Então eu vou deixar aqui. Eu vou deixar esse troço aí e vou embora. Pra explorar mais. Certo? Fica melhor, né? Cadê o... Ah, o portal tá pra lá. Beleza. Tá, tá ficando de noite, né? Deixa eu dormir aqui. A gente já vai lá e vai começar a... O Paulo colocou certo, né? Então eu vou deixar ele aí. Em seu sonho você se senta ao lado de uma lareira de um grande salão. O som das vozes meias correm em seus ouvidos. Os rossos morram feito fumaça. Os nomes escapam de sua mente, mas o calor das memórias permanece. O Leiton colocou... O Leiton colocou... Faz receitas de comida o tempo... Como é que é? Faz receitas de comida. O tempo em ação e a saúde aumenta bastante dependendo da receita. Ah, sim, sim. Eu vi, né? Quando você faz comidas mais... Mais fortes, né? Você ganha mais vida. O Fabio perguntou... Fez o portal? Fiz, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Vamos entrar nele, inclusive. Já vamos entrar agora. Já vamos voltar a explorar o mar lá. A gente acabou de fazer o fermentador aqui. O Paulo falou que ele demora dois dias, né? Então vamos deixar ele aí. Depois de dois dias do jogo, hein, né? Acho que... Acho que ele já... Já tá pronto, né? Não sei nem o que a gente faz com isso aí, mas beleza. Vou entrar no portal aqui, então. Maravilha. Aí, galera. Uma pergunta pra vocês desse vendedor aqui, tá? Ele tem mais itens ou é só isso? Ou, tipo, conforme você vai explorando, ele vai aumentando os itens? Ou tem mais que um mercador? Esse aqui é só isso e outros mercadores vendem mais coisas. Beleza. Bom, vamos rezar pra que o nosso barco esteja aqui, né? Porque eu meio que deixei ele por aqui. Olha, ele tá ali. Olha só esse servo aqui. Nossa, duas estrelas o servo. Homem. Isso aqui vai duas estrelas, cara. Não vou deixar passar, não. Aí. Pode passar o loot aí. Aí. Quatro peles de servo. Nossa, eu apoiou oito carnes. Caramba. E sim, velho. O Paulo colocou. Na próxima você compra a carne de miche. Como é que eu entro aqui no barco? Ah, tá minha escadinha aqui. Oh, legal. Bom, beleza. Vamos que vamos. Vamos que... Vamos, cara. Vamos que vamos. O vento tá a nosso favor aqui. Vamos virar esse leme aqui e vamos pra frente. Beleza. Aliás, não vou pra frente, não. Peraí, dá pra passar por aqui? É, tem um cantinho aqui, hein? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu acho que vai ser melhor. Acho que vai ser melhor se a gente for pra cá, ó. O Paulo falou que o bioma de pântano vai estar pro norte. Tá, agora me pergunto. Eu passo... É, ali não vai dar. Aqui, ó. Tem uma coisa aqui que eu acho que também não vai dar. A nossa única escolha, então, é... Realmente... Se a gente quiser ir pro norte, né? Peraí, o norte? O norte? Ah, não. Isso aqui é o vento. Essa setinha que fica aqui em cima, que eu não consegui não mostrar. No mapa ali, ó. No mapa ali, tem aquela setinha que tá apontando pra um lado. No canto inferior esquerdo, ali do mapa, tem uma setinha. Pelo que eu tô notando, aquilo é o vento. Beleza. Bom. Se for isso. É o que é o que me parece, né? Show de bola. Eu vou fazer o que, então, aqui? Eu vou seguir pra cá, certo? Eu vou voltar por aqui. Só que eu vou passar reto e vou ir pra cá, ó. E aí a gente vai fazer esse contorno todo aqui pra cima. Pro norte. Então, viaja nos... Viagem nos aguarda aí, hein? Uma baita de uma viagem nos aguarda aí. É, não é o norte aquilo lá não, parece, hein? Porque a... A setinha tá pro lado ali ainda, hein? E não virou, não, hein? Vamos ver. Cara, não tem um lugar aqui pra gente poder... É, passar com o barco, né? Tá vendo? Aqui é o único lugar que seria por aqui, ó. Mas tem terra aqui, né? Ou seja, eu acho que vai dar muito problema se a gente fosse pra aquele lado. Não, velho. Por que você virou o barco pra cá? O Fabio colocou aqui no minimapo, eu falo bioma. Sim, sim. A gente fica aqui em cima, ó. No canto direito da tela. Fica ali, ó. Oceano, prado, tá vendo? Oceano. Prado, floresta negra. Beleza. Deixa eu... Ah, mudou o vento de novo. Deixa eu jogar pra cá, extremo. Vamos seguir reto. Tomara que esse vento tem que mudar, cara. Esse vento tem que ir a nosso favor. Senão a gente vai demorar um pouco mais aqui do que planejado. Deixa eu comer uma carinha de raio de pescoço. Já me libera o slot. Boa. Próximo, deixa eu ver. Isso aqui, 1.200, que é muito bom. Eu vou... É, eu vou ver se eu consigo comer logo essa linha aqui, ó. Essas três linhas aqui. Beleza. O Paulo colocou. Vai sempre próximo do litoral. É melhor. É, né? Por causa do vento, eu acho, né? Acho que... Sei lá. Acho que bate mais vento, né? Não sei. O mar aberto realmente é uma... Não é, acho que, a melhor opção, né? O mar aberto. Deixa eu virar pra cá. Aí... Aí. Agora é só seguir reto. Bom, eu vou seguir reto aqui. Porque até a gente chegar ali, ó. Já vai ser... De novo, né? Já vai ser, tipo... O... O vento já vai estar completamente não a favor, né? Tá vendo? Então é melhor a gente seguir por esse lado aqui mesmo. Por enquanto, né? O André colocou. Se você encontrar uma serpente longe da costa, pode dar ruim. André. Primeira coisa. Seja bem-vindo à live aí. Brigadão por comparecer. E... O ponto número 2 é o ponto número 1 de novo. E o ponto número 3 não é o ponto número 2 do número 1. Mas... Serpente? Como assim serpente? Só de brincadeira. Você quer dizer que tem bichos... Apelões aqui na água, então. Tem mais... Tem bichos... Tem monstros na água, então é isso? Meu Deus. O Fabio colocou... Ah, tem um peixinho ali embaixo. O Fabio colocou... No mar aberto tem a serpente do mar. Ah, meu Deus. Entendi. Puta que... Mércules, hein? Deixa eu virar então. Deixa eu rodar tudo aqui. Vamos margear aqui. No mar aberto, né? É quando aparece ali em cima que nem agora, né? Tá com o oceano, né? No mar aberto... No mar aberto dá merda, né? Mas se eu estiver perto do bioma de prada não dá nada. O André colocou. Pô, a serpente de marinha seria um troll d'água. Putz. Pô, falando nisso, eu consigo reparar meu barco? Eu dei umas batidas nele. Ah, peraí. Ele quer bancada de produção. Ah, legal. Muito bom. Tá, dá pra reparar, né? O André colocou. Ela dá respawn no oceano, mas se você andar próximo da costa ela não te segue. Ah, entendi. Pô, não sabia disso aí não, hein? Faz a bancada na costa e conserta. Beleza. Inclusive eu tenho umas madeiras aqui, né? É só fazer a bancada, repara, desmonta, puxa tudo e vai embora. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo jogar um pouco mais o leme pra cá. A gente consegue voltar ali pra... Voltar não, né? A gente consegue ir ali, né? Na direção da ilha mais tranquilamente. Tá, então, ou seja... Não é interessante a gente ficar andando no bioma aqui, né? De oceano, né? Ó, isso aqui é floresta negra, tá vendo? Achei que era frado só. Então essa parte aqui da frente é tudo floresta negra. O André colocou. Com esse barco dá até pra fugir. Na jangada você, né? Segura na mão de Deus. Ou seja, você não vai conseguir. Se fosse aquela jangadinha fuleira, né? Você não vai conseguir escapar do bichão, né? Entendi. Ah, a jangada... Eu tenho a jangada lá, inclusive. Eu fiz a jangadinha furreca. E aí vocês mesmos, na live passada, vocês falaram que não é pra usar a jangada, né? Porque ela é uma porcaria. Tipo, ela não defende. O Gleiton colocou. É, navega à noite. Né? São lindas. É. Cara, eu tô querendo... Eu tô tentando navegar de dia aqui pra ver se eu não levo 7x1. Se eu navegar de noite, acho que eu vou... Vai ficar 1x7 pro mar. Deixa eu puxar as coisas pra cá, mas com certeza eu vou navegar de noite, sim. Tem uma fumaça saindo ali, vocês tão vendo? Ali na esquerda, ó. Tem uma fumacinha saindo ali. O que que é isso aí? O que é aquela fumaça ali? Tão vendo que tá... Ali na frente, ali. Bem na frente da minha mira ali. Tem uma fumaça... O Pablo colocou, né? Jangadeiro. Não é vida pra ninguém. O André colocou que é uma névoa. Ah, é tipo um spawner, né? É os spawners, né? Dos bichinhos. O Pablo colocou, né? Que achou muito bonito esse jogo. Cara, esse jogo é bonito pra caceta. Realmente. É. É um spawner, tá vendo? Não é spawner. O Pablo colocou que é um dos melhores que já comprou. Cara, realmente é muito bonito, hein? Assim, eu não tô jogando absolutamente nada, tá? Desse jogo em off. Eu tô jogando tudo com vocês aqui, então... Eu tô aprendendo aqui com as dicas que vocês estão me dando. Porque eu realmente não joguei em off pra não cortar, né? A experiência, tá? Então eu tô tendo que me controlar pra não... Né? Tô tendo que me controlar pra... Pra não perder, né? Pra, tipo, já não saber. Ah, tem que fazer a XPT aqui, né? Pra aprender junto com vocês aqui. Pra me controlando. Deixa eu jogar um pouco mais pra direita aqui, hein? Agora a gente vai pegar a velocidade, hein? Agora a gente vai pegar a velocidade. Eu vou passar pra cá, ó. Vou passar por esse lado aqui, ó. Lado direito ali. Valeu, Gleiton. Valeu, André. Valeu, Paulo. Vamos ver aqui o que a gente vai encontrar. Ó, estamos no oceano de novo. Não quero... Não quero ficar no oceano, mas... Pergunta aí pra vocês, tá? Tem barcos... Tem barcos melhores que esse aqui? Ou esse aqui é o mais forte do jogo? O Paulo colocou o jogo que ele... Que é um dos melhores jogos que ele já comprou. Cara, eu não joguei ele ainda em off, né? Também não vou jogar. Só vou jogar depois que a gente termina a nossa série. Aí sim, eu vou jogar em off, né? No tempo livre e tal. Mas... Cara, o Paulo e o Fábio e o André colocaram que tem o maior. Ahn... E... Ou seja, provavelmente... Eu só libero esse barco... Quando eu liberar o ferro, né? Eu acho. Ponto de interrogation. André colocou. Mas no quesito velocidade... Ele é igual. Ah, entendi. Então ele é maior, né? Só que ele não é mais rápido. Beleza. E é isso aí, galera. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Não se esqueça de comparecer nas lives aí. Beleza? Pra ter seu salve garantido no vídeo. E pra acompanhar e bater papo com a galera também que vai estar lá. Sempre tem. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Falou. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau.